No ar, kart em ação, oferecimento Prisma Soluções em Energia Solar, Térmica e Fotovoltaica em Montemor Estanque Impermeabilizantes e Companhia em Indaiatuba Soluções contra a umidade Casa de Carnes Predileta no Jardim Califórnia em Indaiatuba Lima Restaurante, Tradição e Qualidade em Indaiatuba E Posto Trópicos, quilômetro 105 norte na Via Anhanguera em Sumaré Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Kart em Ação Hoje estamos com o Renato Longo, um dos organizadores do Kart Senta Pua Renatão, obrigado por ter vindo, atendeu o nosso pedido aqui Queria que você contasse para o amigo de casa um pouco sobre o Kart Senta Pua Como começou, quanto tempo tem o campeonato em si, qual a base do campeonato Kart Senta Pua começou em 2010, um grupo de amigos, todos amantes de velocidade A gente começou brincando e acabou virando uma brincadeira mais séria Agora a gente está no quarto ano, estamos aí com uma faixa de 25 pilotos e muito bacana A gente tem acompanhado o Senta Pua e todo o trabalho solidário que o Senta Pua faz também Junto a creches, entidades em geral, né? Sim, exatamente, a gente uniu o útil ao agradável, né? Então a gente gosta muito das disputas, mas a gente não tem fins lucrativos A gente trabalha na arrecadação de cestas básicas, roupas usadas, brinquedos E tudo isso é revertido para a creche Bento Quirino É uma entidade super séria que a gente está no terceiro ano seguido trabalhando com eles Sempre com a Bento Quirino? Sim, sempre com a Bento Quirino O pessoal é super sério, a gente sabe que precisa mesmo E é por isso que a gente trabalha por eles O campeonato em si, esse ano são quantas corridas? Nesse ano são 11 corridas, Silvio Nós começamos com 8 e agora estamos com 11 no quarto ano Que legal, e sempre aqui no Cartódromo Nova Odessa? Sim, sempre aqui, esse Caetódromo é maravilhoso É nossa segunda casa Daqui a gente não sai, aqui a gente se diverte muito É a melhor estrutura para o cartismo que a gente encontrou, né? Sem dúvida nenhuma, nós já batalhamos bastante, né? Vivendo e aprendendo, mas aqui é fenomenal A gente tira o chapéu sempre Legal, parabéns por toda a iniciativa, pelo campeonato Pela galera que a gente acompanha aqui nos bastidores Muito unida, muito bacana É um pessoal que tem rivalidade na pista Sempre com respeito Mas fora da pista é uma amizade fantástica, né? Ah sim, a disputa é séria Lá dentro nem se fala em amizade, entendeu? Amizade é a hora que acaba a corrida E todo mundo vai se divertir E ver quem ganhou Um brincar com o outro Mas o fundamental é o respeito, a união E o trabalho solidário do grupo Legal, deixa um convite para o amigo de casa O site, o Facebook, o que vocês têm de rede social? Bom, os amigos de casa, né? Que quiserem colaborar ou mesmo entrar para o campeonato Nós estamos sempre com vagas em aberto Nosso site é www.cartescentapua.com.br E cartescentapua no Facebook É isso aí, então curte lá a página Cartescentapua Entra no Facebook, vai acompanhando as matérias No Youtube também tem mais de 120 vídeos, né Renatão? Sim, tem muitos vídeos bons lá Feitos pelo nosso amigo Guto O cara trabalha muito bem Muito vale a pena conferir Legal, fica o convite para você de casa Cartescentapua Curte a página Entra em contato com o Renatão Participa desse grupo Você não vai se arrepender É muito bacana, eu recomendo Renatão, obrigado pela presença Mais uma vez Sucesso no campeonato É isso aí, pessoal Cartescentapua fica por aqui Até domingo que vem Abraço, obrigado Você assistiu Cartescentapua 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 Oferecimento Tanacão Pet Shop Tudo para seu amigão Duas lojas em Valinhos E uma em Vinhedo Cato Supermercados A escolha certa é aqui Duas lojas em Indaiatuba Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Duas lojas em Indaiatuba E uma em Itu Cais do Porto Empório Conveniente Em Valinhos E distribuidor Dombrejas Express Em Campinas